Você está pelas ruas de Buenos Aires E num dia de trabalho Você curte o som De uma banda bacana E vamos continuar o nosso caminho Pelas ruas de Buenos Aires Você pode engraxar o seu sapato? Pode tomar um milkshake Do McDonald's que está ali na frente Pode comprar bons perfumes Com 25% de desconto Tem os bancos HSBC As suas centrais É como Os grandes centros De qualquer cidade grande De qualquer metrópole A diferença é que Essa aqui é limpa O chão está limpo Diferente de alguns centros Comerciais De algumas cidades grandes brasileiras Infelizmente tenho que dizer isto E a cidade é muito bonita Muito rica E chegamos agora Ao McDonald's Ei, Javier Arturo Vamos lá, McDonald's Sim, eu não quero comer Eu estou muito feliz Vamos lá Vamos lá Dezessete pesos Vamos nessa